Vitão, mestre, com o provável início da redução de juros a partir de agosto, acha que ceteres páregos, ou seja, tudo mais constante, teremos muita volatilidade nos ativos do portfólio com quedas significantes como já assistimos? Eu não acho que muita volatilidade negativa, eu acho que a gente vai ter, eu acho que ele vai começar a acender o fogo do FOMO, do Fear of Missing Out, medo de perder a subida. Se você tiver uma queda de juros na faixa do 0,5%, eu acho que vai ter uma correria para começar a se posicionar no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, e aí eu acho que tem um bom tempo de subida consistente, eventualmente a galera vai parar e vai falar, subiu demais, vai dar uma arrefecida no preço, mas acho que daí a gente começa a entrar numa vertente de, é a confirmação de que estamos num direcionamento positivo. Então eu não acho que a gente tem, acho que se a gente tiver, dependendo do nível da redução dos juros, ainda vai ter meia dúzia tentando pregar que está vendo, foi pouco, mas se for uma queda, por exemplo, de 0,5%, eu acho que a gente começa a ter correria para poder não perder o oba-oba no mercado financeiro, e aí a gente vai ter bastante capital sendo injetado na Bolsa. Então eu não acho que a gente tem, acho que esse momento agora que a gente vive é muito mais, porque ainda tem aquela brecha de conseguir inventar motivo de negatividade, sabe? Os juros ainda estão muito altos, você não vê, você vê a possibilidade de uma queda de juros, mas você ainda não viu a primeira derrubada de juros, então acho que é isso daí que incomoda ainda e ainda dá brecha para a galera poder falar e botar o ponto negativo na coisa.